Alô gente, bom, como você, se quem já viu o último vídeo do Angry Video Game Nerd, deve ter visto sobre essa grandiosa preciosidade, Action 52, bom, eu fiquei curioso para ver se alguns jogos eram exatamente como mostrados no vídeo, bom, e como vocês podem ver, realmente, são 52 jogos, aparentemente um excelente curso de benefício, se você comprar um cartucho e tiver 52 jogos, bom, vamos ver se isso é verdade, o que mais me chamou atenção foi esse tal de Star Evil, onde você começa o jogo e você morre, é uma coisa fantástica, vamos ver em quanto tempo eu consigo fazer, vamos contar quantos segundos eu faço um game over, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, em 7 segundos você consegue dar um game over nesse jogo, basta você não fazer nada, mas se eu fizer alguma coisa, também o resultado não é muito diferente, vamos esquivar dessa vez, ó, consegui, Tá, tá, vamos lá, bom, eu estou jogando, olhando para a minha telinha, então não é tão fácil como eu imagino, mas vamos lá, Viu, bom, é um jogo interessante, muito desafiador, bom, e porque você pode morrer assim, porque você aperta o Start, Fantástico, um jogo fantástico, Mas o melhor de tudo é você ver que você chega no final da fase do jogo, e vamos ver o que acontece, outra coisa, você não precisa matar ninguém, é você passar reto, Vocês chegam no final do jogo da mesma maneira, vamos mudar de jogo, um jogo que o Angry Video Game Nerd não conseguiu jogar, foi esse Alfredo, Alfredo in the Fettac, Como vocês podem ver, aqui o jogo funcionou, você basicamente é uma espécie de cozinheiro, ou, não sei, um smurf cinza, e você vai, você vai andando, aí vem um croissant, 5 vezes mais rápido que o seu personagem principal, ou seja, Quando você pensa em apertar o botão, ele já te matou, tipo assim, e você só tem duas vidas, ou seja, você morre uma vez, morre em segunda e game over, Vimos de novo, vocês podem ver que eu estou apertando meu botão, vou apertar agora, você tem que jogar praticamente uns 2 segundos adiantado, senão você morre, bom, quem não viu esse jogo no Angry Video Game Nerd não está perdendo nada, definitivamente, Vamos ver agora um outro interessante que eu vi aqui, vamos testar mais um jogo, esse aqui também que eu achei super curioso, assim como foi mostrado no Angry Video Game Nerd, o Miong, E uma coisa que ele acho que não chegou a mostrar também, que eu achei interessante, esse jogo tem uma certa lógica, você vai andando, você pode, se você for num quadradinho preto, você morre, Se você for num quadradinho preto, você fica bloqueado, você não anda, até aí, normal, agora, se você ficar parado, você vai ver que alguns quadradinhos, se mexem, na verdade, se você ficar parado, no mesmo lugar, você morre, Mas aqui, deixa eu ver se eu consigo, é, deixa eu ver se eu consigo mostrar a lógica disso, vocês vão ver que alguns quadradinhos, eles simplesmente se mexem do nada, E você pode fazer tudo certinho, mas você vai morrer, uma certeza desse jogo, aqui, vocês veem que alguns quadradinhos, se abrem e se fecham, O problema é que você não sabe quando eles vão fazer isso, e nem a lógica de que isso vai acontecer, ou seja, É um jogo que praticamente faz você jogar até morrer, é uma certeza tão grande quanto a nossa vida, Só que, claro, dez vezes mais rápido, que estou na mais rápida possível, aqui pelo canto, Morrer. E outra coisa que vocês podem ter notado é que eu não fiz ponto nenhum, ou seja, como é que se faz ponto nesse jogo, eu não sei, Eu realmente não sei, vamos ver, vocês podem ver, eu não tenho pontos, Estou balançando o mais rápido possível, A velocidade máxima que eu posso fazer isso aqui, Morri, você pode ver, eu estou com zero, Não importa o quanto que eu tenha andado, Se o jogo não dá pontuação e você morre, ou seja, Um jogo se você quer, você é masoquista, Se você for masoquista, Você vai gostar de fazer isso, você vai morrer para não ganhar nada, O jogo não dá pontos, Não tem objetivo, Além de morrer. Bom, agora aqui temos um jogo bem peculiar, Chamado Non-Human, Bom, É um jogo realmente que humanos não conseguem vencê-lo, Mas não é porque ele é difícil no final do jogo, Opa, saí sem querer, É porque você simplesmente não consegue, É um desafio separado do início do jogo, Como você pode ver, O pulo dele é deficiente, Você não tem como pular ao mesmo tempo, Segurando uma tecla, Agora eu vou te mostrar um desafio interessante desse jogo, Agora eu vou te mostrar um desafio interessante desse jogo, Mas eu vou na plataforma, Mas eu vou na plataforma, Bom, Como vocês podem ver, Se eu consegui voltar novamente para a plataforma, Da D1 Game Over, Oh, Mais um, Mais um, Vai, Vai, Foi, Tá, Eu chego para o outro lado, Eu não tenho como me baixar, Como me esquivar, Ou seja, Mesmo que eu passe, Dessa primeira plataforma, Que já é algo, Humanamente impossível, Depois dessa plataforma, Eu ainda tenho um robô, Que provavelmente eu não vou conseguir passar dele, Sem morrer, Ou seja, Realmente, O jogo é não-human, Não-human, Faz juízo o nome do jogo, Porque, Você não pode ser humano, Para você ganhar desse jogo, Como vocês podem ver, Provavelmente depois desse robô, É o final dele, Eu deve um, Congratulations, Porque, Não dá, Opa, Avancei, Agora, Vem uma boca, Assassina, Vamos lá, Como assim, Não é possível, Vocês viram, Eu pulei em cima, Da plataforma, Morreu, Bom, Eu não vou me dar por vencido, Só mais uma vez, Ok, 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 Foda-se, Próximo jogo, Agora, A gente vai para o próximo jogo, Que, Não rodou, Angry Video Game Nerd, Sama-se, Jigsaw, Quando ele tentou rodar, O jogo travou, Vamos lá, Bom, Seja que não acontece a mesma coisa, Agora, Olha, Rodou, Bom, A gente tem um cara, Bom, Um jogo de plataforma, Quebrei as ferramentas, Aí você pensa, O pulo desse, Desse, Mario, Mario Azul, É pequeno, E altamente ridículo, Aí você pensa, O que vai acontecer, Se eu cair, O morro, É uma coisa fantástica, Porque realmente, Se você cair, Sobreviver, Você empaca, Você tem que resetar o jogo, Não, O ver das dúvidas, Ele mata o personagem, Muito mais fácil, Você viu que o, O inimigo me atingiu, Enquanto estava, Em cima, Vamos lá, Bom, Game Boy, Bom, Vocês não estão perdendo muita coisa, Então, É isso,